Saudações, neste vídeo mostrarei um caso de carcinoma gástrico com carcinomatose peritonial, que é a disseminação de metástases pelo peritônio e pelo mesentério e aumento maior e menor. Nós temos aqui uma tomografia computadorizada do abdômen com contraste venoso e oral. Nós observamos já aqui nos cortes mais superiores a presença de acite, é esse líquido livre aqui na cavidade abdominal. Veja que é uma densidade de líquido, não é gordura, densidade de gordura é essa aqui. E você vê aqui o diafragma e a gente já observa que o diafragma aqui está multinodular. Veja aqui também multinodular, veja que a superfície peritonial é toda finamente granular com focos pequenos de realce. Veja aqui, pequenos, diminutos focos de realce, diminutos nódulos no peritônio. Isso aqui é tudo acite, tudo líquido livre, essa parte cinza. E aqui a gente já vê, por exemplo, parte do aumento, todo multinodular, veja, múltiplos nódulos aqui no aumento. Aqui nós temos o estômago e você acompanhando aqui, fundo, corpo, aqui no antro, veja que está muito espessada a parede desse antro. Daqui até aqui, essa parte escura é toda neoprasia, espessando a parede do antro gástrico. E veja aqui o aumento como ele é todo nodular, veja aí, pipocado de nódulos, difusamente distribuídos. Aqui o aumento maior, o grande pípro. Veja ele todo pipocado e ele fica frutuando na acite, ele está frutuando na acite. Se você olhar o mesentério, veja os vasos do mesentério e veja que você tem múltiplos nódulos também no mesentério. E o mesentério também fica aí frutuando na acite, as alças ficam aí frutuando na acite. Se a gente descer aqui mais para baixo, você vê o útero aqui frutuando na acite, os ligamentos. E você vê que aqui na parte inferior, no fundo de saco de Douglas, o fundo de saco posterior, você tem o reto aqui e o útero aqui. Você vê que tem os múltiplos nódulos aqui no peritônio, nessa região do fundo de saco posterior. Porque a parte mais baixa da cavidade peritonial é onde as metástases se disseminam aí com grande facilidade. Portanto, temos aqui uma carcinomatose peritonial. Reconstrução MPR no plano coronal, a gente vê exatamente a mesma coisa. O grande aumento multinodular, veja aí, a acite. E o antro gástrico com a parede muito espessada, que é a neoprasia neste caso. Na reconstrução MPR no plano sagital, a gente vê a mesma coisa. Você vê aqui os depósitos de metástases na superfície do peritônio. E você vê o grande aumento aqui, todo nodular. Normalmente, a gente não consegue ver o grande aumento, mas quando a gente consegue ver que ele está frutuando na acite, ele fica preto, porque ele é predominantemente de tecido adiposo, vasos e tecido adiposo. Fica que nem aqui o mesentério. Veja que o mesentério fica escurinho. Só que neste caso, até no mesentério, você tem nódulos. Neste vídeo, o objetivo foi mostrar um caso típico de carcinomatose peritonial em decorrência, neste caso, de um carcinoma gástrico. Obrigado e até o próximo vídeo.